Nós não temos uma perspectiva exata de quantas pessoas perderam o emprego ou especialmente aquelas que vão ter uma diminuição forte no seu nível de renda, mas nós sabemos que foi um volume muito grande, especialmente por conta dos efeitos aí do desemprego ou da redução de renda que estão ocorrendo no estado de Goiás, especialmente, desde o mês de fevereiro deste ano. Cássio, você acha que uma questão também que pode ser abordada é o fato das pessoas não procurarem emprego porque também estão com medo, estão evitando, tentando ali talvez fazer alguma coisa em casa, empreender de forma pequena ali mesmo, porque tem medo de ir para a rua? Sim, sim, sem dúvida. Este é um dos fatores, não é o único, mas este é um dos fatores. Um outro fator também tão importante quanto é que o governo federal propôs algumas medidas de redução ou suspensão do emprego ou redução da renda e isso também teve um forte impacto e está tendo um forte impacto agora, especialmente numa classe que talvez trabalhasse um pouco mais aí em lojas de varejo, em grandes centros comerciais que foram afetados fortemente, segmento de turismo, bares, restaurantes, muitos deles fecharam e não conseguiram reabrir suas portas ainda ou reabriram agora com um volume muito menor. Cassius, a gente tem percebido nas ruas muitos comércios, muitos pontos de comércio que antes funcionavam como uma loja de varejo ou um restaurante e que agora está lá com a placa aluga-se, ou seja, sinal de que aquele comércio não reabriu e possivelmente fechou as portas em definitivo. Vocês têm acompanhado isso de perto e como vocês estão buscando talvez um incentivo também para que aquele comércio não feche as portas? Essa é uma realidade não apenas do estado de Goiás, é uma realidade nacional. Então isso acontece com bastante frequência e tem acontecido com bastante frequência, especialmente o micro e pequeno empresário que sentiu fortemente os efeitos da crise. Nós tivemos aí alguns segmentos empresariais, como eu falei agora há pouco, Goiás sofreu bastante com o segmento de bares e restaurantes que tiveram o seu faturamento reduzido a zero. Nós tivemos também aqui em Goiás, especialmente algumas regiões turísticas, a nossa própria Caldas Novas, que também teve o seu faturamento do segmento turismo reduzido a zero. Infelizmente muitas dessas empresas, micro e pequenas empresas, não conseguiram sobreviver a essa crise que avassalou grande parte aí do segmento empresarial. Nós estamos atentos, claro, evidentemente com aquela cautela necessária e naquilo que a gente consegue trazer o suporte, muitas vezes não financeiro, grande parte do suporte financeiro veio do governo nas suas políticas econômicas que foi disponibilizado e também empréstimos de baixo custo para a classe empresária e, além disso, o nosso cuidado é de estar sempre assessorando aquele empresário naquilo que ele precisa nesse momento.